E aí, gente? Tudo bom com vocês? Mas qual é o problema de onde eu tô? Isso aqui é um helicóptero. All the time. Pra que ter um helicóptero, gente? Entra luz do chão, sai luz do chão, entra luz do chão, sai luz do chão. É amor próprio. E aí o que acontece, gente? Eu tenho uma amiga, eu tenho um carinha que ela gosta, que ela já ficou, que tem um rolo uma vida inteira. E deu um carinha, tipo assim, já fez tudo que podia pra esculachar ela, pra deixar claro que não vai ficar com ela, e ela continua se iludindo, achando que sim. Aí quando ela começa a querer esquecer ele, ele volta. Só pra o quê? Pra ferrar com a vida dela. Só pra o quê? Vamos ver se ela ainda tá interessada em mim? É isso que ele deve tá pensando. Sabe aquela coisa de quando você gosta daquela pessoa, aí aquela pessoa não gosta de você, mas ela quer que você continue gostando dela, porque ela se sente maravilhosa que você gostou dela. Você tem que cuidar com isso. Isso não é saudável pra você, não. Então quando ela percebe que você tá parando de gostar dela, ela vem falar com você. Aí ela te chama pra sair, só pra ver se você vai. Aí você diz que sim, ela não responde. Ela caga, ela te ignora. Caralho, porra! Por que você me chamou pra sair se você não quer sair comigo? Nossa, quando ela vem falar comigo, eu vou super ignorar ela. Eu vou cagar em cima dela. Vai ficar tudo maravilhoso, porque eu vou cagar nela. Aí você não caga. A pessoa vai falar com você, você vai lá com o cachorrinho atrás dela. E daí, o que acontece, gente? Cata o amor próprio. Hã? Vamos achar ele? Vamos catar ele dentro de si? Só que ela tem esperança de que ele vai se declarar pra ela. Arrumar um romance. Por quê? Porque ela conheceu os pais dele. Porque ela saiu com ele só como amiguinha. Cara, vocês ficavam e ele saiu com você só como amiguinho. Aí depois ele ficou de novo. É porque ele não quer nada, entendeu? No menos eu penso isso, né? Isso daqui não é uma ciência. O que aconteceu? A pessoa saiu com você, mas ela não quer ficar com você? Como assim? Aí vocês depois saem de novo, daí ela fica. Ou seja, ela tá ficando com você só quando ela tá afim de ficar com você. E você todas as vezes vai que nem um cachorrinho, porque no fundo você quer ficar com ela. E quando ela quiser, você vai tá lá. Porque você gosta daquela pessoa. Então você tá quase no foda-se. Ai, quando ele quiser ficar comigo, tudo bem. Não! Ana, você fala isso porque é muito fácil. Não, não. Eu sei que não é fácil. Porque quando a gente gosta da pessoa, a gente sempre traz essa esperança. Quando eu tava no ensino médio, tinha um carinha que tipo assim, eu sabia que não ia dar certo. Mas eu tinha esperança de que ia dar certo. Que eu achava que uma hora ele ia me dizer, tipo, você é o amor da minha vida. Casa comigo. Ai, casa! Eu tinha 15 anos de idade, mas eu era idiota. E com 16 eu continuei idiota porque eu gostei desse cara por muito tempo. Reste seu comigo! Na faculdade rolou isso. Eu tive um cara que eu gostava bastante. Ele me fazia muito mal. Eu chorava, me sentia um lixo. Ele fazia coisas que eu não gostava. Eu não posso mudar quem ele é, porque eu conheci ele já daquele jeito. Era algo que eu tinha ou que lidar com ou terminava. E no caso, eu terminei. Eu ainda gostava dele? Ainda gostava dele. Tem que ter uma amizade, tem que ter uma amizade. No caso, ele não quis. O que aconteceu? Depois de um tempo, ele veio correr atrás de mim. Inclusive, esse ano ele veio correr atrás de mim. Você rendeu, entendeu? Quando eu tava querendo ser sua amiguinha, você não quis. E dependendo, a gente podia até ter voltado. Se você tivesse sido menos idiota, que nem você foi, você foi um babá. E eu tô falando isso como se ele estivesse aqui. E ele não tá. E também teve um outro carinha, que na época eu achava que eu gostava dele. Óbvio que eu não gostava. Meu Deus do céu, eu não consegui entender até hoje como é que eu fiquei com aquela criatura. Não tem nada a ver comigo. Já aconteceu isso com você? Se vocês ficarem um tempo com uma pessoa, você fica... Cacete, como é que eu fiquei tanto tempo com essa pessoa? Não faz o menor sentido. Ela não tem nada a ver comigo. Muita carência, né? Não podia ser muita carência, porque só isso explica. Resolvi querer namorar com ele. E ele não quis. Aí eu fiquei meio bad. Ah, gente, mas eu me amo muito mais. Então assim, vamos ser amiguinhos. Começou a ser escroto comigo como amiguinho. Aí eu percebi que, na verdade, ele nunca foi meu amigo. Cara, doeu? Doeu no início. Porque eu não tinha noção de que eu tava sendo idiota, porque ele não tem nada comigo. Não teria nem por que doer. A gente separa igual. Porque o amor próprio fala mais alto. Nem o cara tá merecendo a nossa glória, não. Se o cara tá fazendo a gente sofrer, não merece, não. Tem gente tão bacana pelo mundo, né? Quando você tava ficando com outro carinha, que tava começando a me fazer mal. Tava ficando magoada. Não dá, sim. Ou você conversa com a pessoa e resolve. Ou, tipo, você afasta da pessoa total. Eu tava fazendo meio que os dois. E não tava dando muito certo. Aí a gente sentou o homem só e agora tá tudo de novo. Ou resolve, você vai ficar bem com a situação. Ou se você tá no perto da sua pessoa, ela te dando oi. Você já fica, tipo, nossa, a gente vai casar e depois a gente não casa e você fica mal. Acho que é um bom sinal pra você se afastar dessa pessoa. Sair com os amiguinhos. E bora se amar, gente. E ser feliz. Que é muito importante também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ai, gente, assim, ó. Livrinho ali, cheio de ideia pra vídeo. Parece que tá com um bloqueio. Várias ideias, mas aí quando eu vou gravar, eu desanimo. Quando eu fico ensaiando no espelho, eu tô super animada. Não sei. Antigamente eu ligava a câmera e eu ficava tipo... Eu queria saber de vocês o que vocês estão afim de assistir. Bora ver no que vai dar. Ai, deem ideias pro clipe que eu brinhei aí com a Juliana. Vai ser tudo de bom. E com a Marcela também, que eu tô tentando gravar com aquela vaca. Com o Azal também. Vou ficar aqui bastante tempo também pra gravar com todo mundo. Se vocês tenham gostado, por favor, para de dar moral pro Crush, que é uma babaca. Entendeu? Ele não merece essa moral. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!